Irmão e amigos de Elke Maravilha expõe um acervo da atriz, alguns objetos estão à venda em um bazar. Elke morreu em agosto aos 71 anos, ideia é fazer uma exposição itinerante. Eternizar a irreverência e o visual marcante de Elke Maravilha, este é o desejo do irmão e do ex-produtor da atriz, que, juntos, estão realizando o Bazar Maravilha, uma amostra de objetos e peças de roupas que Elke colecionou ao longo dos seus 71 anos. Junto com as peças colocadas à venda, cerca de 30% do acervo total que Elke deixou. Eles fizeram uma exposição das peças históricas usadas pela atriz. Esses dois objetos pertenceram a Elke Maravilha e ficaram comigo. Irei guardar de recordação da nossa rainha. Inscreva-se no canal Fantastique News e até o próximo informativo. Inscreva-se no canal Fantastique News e até o próximo informativo.